Toca Livros apresenta A primeira vez que me dei conta do tamanho da tarefa que eu tinha em mãos foi às 13 horas e 21 minutos de 20 de junho de 1997, depois que formalmente assumi o comando do USS Benfold. Quando um navio da Marinha Americana muda de mãos, toda a rotina de trabalho para duas semanas antes do evento. A tripulação pinta o navio de cima a baixo, monta um grande todo no convés de voo, distribui cadeiras para os dignitários e estende um tapete vermelho para o almirante, que profere o discurso sobre o notável desempenho do comandante que deixa o navio. Segue-se uma recepção. Ondas de bom sentimento saturam o acontecimento, enquanto o comandante que sai é despedido com um apito para a terra firme. O meu predecessor estava acompanhado da família quando deixou o navio. E no momento em que o sistema de alto-falantes anunciou para o público a partida dele, uma parte considerável da tripulação não parecia desapontada em vê-lo ir embora. Ainda sinto no rosto o rubor da vergonha quando me recordo de como alguns tripulantes não lhe renderam uma despedida respeitosa. Sinceramente, o meu primeiro pensamento enquanto assistia a esse espetáculo teve a ver comigo mesmo. Como eu poderia assegurar que a minha partida não fosse recebida com alívio quando eu finalmente deixasse o navio dali a dois anos? Assumia o comando de uma tripulação muito difícil, que não chegava exatamente a adorar seu comandante. A tripulação, pensei, provavelmente não gostaria de mim, não fosse por outra razão, simplesmente porque eu representava uma autoridade antiquada e talvez obsoleta. Tudo bem quanto a isso. Ser querido não costuma estar entre as qualificações exigidas para o cargo de comandante de um navio da marinha. O que é essencial é ser respeitado, digno de confiança e eficaz. Presenciando aquelas grosserias, compreendi que tinha um longo caminho pela frente antes de assumir realmente o comando do Benfold. Com certeza, eu precisava oferecer um novo modelo de liderança, adaptado a uma nova era. E essa recepção constrangedora deixou claro para mim o quanto exatamente mudara o ambiente de trabalho nos meios militares. tanto como na vida civil. Antigamente, os funcionários não se sentiam tão livres para dizer ao chefe o que pensavam dele. Depois de um grande desenvolvimento econômico, as pessoas não tinham mais medo de perder o emprego. Outros empregos esperavam por elas. Até mesmo pessoas modestamente qualificadas mudavam de uma empresa para outra em busca de um cargo perfeito de que acreditavam ser plenamente merecedoras. independentemente de como a economia evoluísse, era um desafio para os líderes do século XXI a maneira como atrair e manter não só os trabalhadores, mas os melhores trabalhadores. E mais importante ainda, como motivá-los de modo que colaborassem com paixão, energia e entusiasmo. No entanto, são muito poucas pessoas que aparecem com ideias, habilidades e iniciativa. O eterno desafio do mundo real é ajudar as pessoas menos talentosas a transcender as suas limitações. Ponderando tudo isso no contexto do meu posto como o novo comandante do Benfold, li alguns estudos sobre demissões voluntárias, entrevistas conduzidas por militares para descobrir por que as pessoas se demitiam. Eu pensava que a baixa remuneração fosse o principal motivo das baixas, mas esse motivo, na verdade, era o quinto. O motivo principal era não ser tratado com respeito ou dignidade. O segundo, ser impedido de exercer alguma influência importante na organização. O terceiro, não lhes darem atenção. E quarto, não serem recompensados com mais responsabilidade. Nem é preciso dizer que essa leitura me abriu os olhos. Você acabou de ouvir o trailer. Agora fique com o começo deste audiolivro. Introdução A minha história poderia ser intitulada Os Ensinamentos do USS Benfold, um contra-torpedeiro armado com mísseis teleguiados que comandei durante 20 meses, a partir de junho de 1997. Comissionado em 1996 para o serviço naval na Esquadra do Pacífico, O navio é uma máquina de combate admirável. 8.600 toneladas de blindagem, protegendo o mais avançado arsenal de mísseis computadorizados da Marinha Americana. Um sistema de radares capaz de rastrear um objeto do tamanho de um pássaro a 80 quilômetros de distância. Uma tripulação altamente treinada de 310 homens e mulheres. E 4 turbinas a gás capazes de impulsionar o navio a mais de 30 nós. Ou mais de 55 quilômetros por hora. A velocidade que ele alcança em combate, deixando atrás de si uma esteira parecida com uma imensa cauda de galo. Receber essa embarcação espetacular para o meu primeiro comando no mar era emocionante. Mas ao mesmo tempo, irônico. Era uma oportunidade imperdível, mas num setor conturbado. Os militares americanos gastam uma boa quantidade de tempo e dinheiro preparando-se para batalhas no futuro, mas com métodos antiquados. Continuamos a investir nas últimas tecnologias e sistemas, mas, como todos sabemos, a tecnologia é apenas um facilitador. São as pessoas que operam o equipamento que nos dão a vantagem em combate. E parecíamos ter tomado o caminho errado no que se refere a ajudar essas pessoas a crescer. As estatísticas eram alarmantes. Nos últimos anos, aproximadamente 35% ou quase 70 mil das 200 mil pessoas que entraram para as Forças Armadas anualmente não iam até o fim do tempo de serviço previsto no seu contrato de alistamento. Embora a maioria deixasse o serviço involuntariamente, essa atitude não era necessariamente um reflexo do seu caráter. Dentre aqueles que completaram o seu primeiro período, uma porcentagem muito pequena se realistou. Um número praticamente insuficiente para atender à necessidade de tripulantes experientes. Pior ainda, os melhores talentos geralmente eram os primeiros a sair. Considerando que são necessários 35 mil dólares para recrutar um aprendiz e mais dezenas de milhares em custos adicionais de treinamento para formar um novo pessoal para o nível básico de competência, o preço desse desgaste para os contribuintes era desconcertante. E isso era apenas o começo, uma vez que os que saíam voltavam para casa e faziam uma publicidade negativa contra o nosso recrutamento, tornando ainda mais difícil convencer outros candidatos a se alistar. Poderíamos e deveríamos apresentar um rendimento melhor para os 325 bilhões de dólares investidos anualmente no orçamento de defesa. Além de garantir a segurança e a defesa nacionais, devíamos oferecer uma experiência de formação de vida que moldasse o caráter dos jovens, homens e mulheres, tornando-os cidadãos com importantes contribuições para dar ao grande país que são os Estados Unidos. Como navio de guerra, a despeito da sua potência, o Benfold não estava preparado para uma ameaça de ataque como deveria. Incapacitado, o navio tinha uma tripulação mal-humorada que se ressentia de estar ali e não via a hora de deixar o serviço na marinha. A conquista de que tenho mais orgulho na minha vida foi a de transformar essa tripulação em uma equipe coesa e entrosada, que podia se gabar, com toda a razão, achavam muitos, de que o Benfold era o melhor navio de guerra de toda a marinha americana. Ofereço as minhas experiências, os meus sucessos e os meus fracassos, não só porque constituem uma boa história, embora eu ache que constituam. Ofereço-os como um guia prático para qualquer líder em qualquer negócio ou organização. Assim como a marinha, a comunidade empresarial precisa descobrir como ajudar as pessoas a crescer. Uma recente pesquisa do Instituto Gallup mostrou que, quando as pessoas deixam a empresa em que trabalhavam, 65% delas estão, na verdade, deixando os seus gerentes. O que se aplica à marinha também vale para os negócios. Os líderes estão cometendo falhas e os custos são assustadores. Estimativas conservadoras calculam o custo de perder um funcionário treinado em uma vez e meia o salário anual do funcionário demissionário, conforme avaliado pela perda de produtividade e pelos custos de recrutamento e treinamento para a respectiva substituição. O que todos os líderes têm em comum é o desafio de obter o máximo da sua equipe. Isso depende de três variáveis. As necessidades dos líderes, o clima na organização e a competência potencial da equipe. Neste livro, pretendo explicar como a marinha e outras organizações geralmente equilibram mal essas variáveis e acabam se prejudicando. Estou firmemente comprometido em ajudar qualquer líder em qualquer nível, nos negócios ou no meio militar, a criar uma fórmula capaz de tornar essas variáveis 100% eficazes. Líderes excepcionais sempre foram raros, mas além de já nascerem líderes, também podem ser formados. E o caso do Benford é um exemplo típico. Mas a história também passa uma ideia de algo muito maior do que a transformação de um comandante e a sua tripulação. Os ataques terroristas contra os Estados Unidos em 11 de setembro de 2001 provocaram um medo mundial do apocalipse, de que o mundo racional pode se recobrar apenas com a ajuda de lideranças inspiradas em todos os níveis da sociedade. Igrejas, famílias, escolas, hospitais, tribunais, o Congresso e o Palácio do Governo. Dentre esses, as empresas e as unidades militares estão entre as organizações mais necessitadas de lideranças fantásticas, porque conduzem e preservam a estabilidade econômica. Gravemente abalados, mas dificilmente desencorajados ou intimidados, os americanos das empresas e dos meios militares devem agora ajudar a reviver a economia mundial e vencer uma guerra planetária sem limites. A crise produz líderes, como vimos durante aquelas semanas de setembro, quando a morte chovia dos céus imaculados do outono e pessoas comuns tornaram-se extraordinárias. Agora, podemos encarar uma série de crises por todo o mundo e a necessidade de líderes constantes pode ser tão inquietante quanto a crise em si mesma. Espero que este livro ajude a todos aqueles subitamente desafiados, como eu fui, com a compreensão de que a liderança se conquista, não é designada. Em resumo, a experiência difícil ensinou-me que a verdadeira liderança tem a ver com a compreensão de si mesmo em primeiro lugar e, em seguida, usando esse aprendizado para criar a melhor organização possível. Os líderes devem liberar os seus subordinados para desenvolver os seus talentos ao máximo possível. No entanto, a maioria dos obstáculos que limitam o potencial das pessoas é provocada pelo líder e está enraizada nos próprios medos dele, nas necessidades do ego e em hábitos improdutivos. Quando os líderes examinam profundamente os seus pensamentos e sentimentos para entender a si mesmos, pode acontecer uma verdadeira transformação. Essa compreensão muda a perspectiva do líder em todas as interações da vida e ele passa a encarar a liderança de um plano completamente diferente. Como consequência, as escolhas do líder serão diferentes daquelas que ele fez quando estava cego pelo medo, pelo ego e pelo hábito. Mais importante ainda, os outros começam a vê-lo como uma pessoa mais autêntica, o que por sua vez reforça o novo comportamento. Isso pode melhorar enormemente a maneira como as pessoas reagem aos seus líderes e torna mais provável a sua lealdade à fonte de gratificação. O meu navio, a sua empresa, os seus colegas, a cultura que lhes dá um sentido e um objetivo à vida. Sem dúvida, a sua organização tem uma meta pragmática e obviamente não foi criada para ser um retiro terapêutico. A tarefa do meu navio era a guerra. O objetivo da sua empresa é o lucro. Mas não conseguimos nada mandando as pessoas agirem do modo como queremos. Mesmo que isso traga benefícios a curto prazo, as consequências talvez resultem devastadoras. A minha experiência demonstrou que ajudar as pessoas a realizar o seu pleno potencial pode levá-las a atingir metas que seriam impossíveis de alcançar sob o método de comando e controle. Embora a economia estivesse crescendo em larga escala, acenando com empregos de alta tecnologia para os jovens qualificados, a Marinha aceitava milhares de jovens que pareciam estar longe de participar da prosperidade do país. Nosso trabalho era transformá-los em especialistas em alta tecnologia, operadores mestres de navios de guerra do mais alto nível que custavam bilhões de dólares. Mais do que tudo, precisávamos moldá-los em homens e mulheres confiantes, plenamente capazes de servir ao seu país em momentos de perigo e em lugares desconhecidos. Fizemos tudo isso, jogando com os mesmos trunfos com que o meu predecessor contou. Não demitimos nem substituímos ninguém. aproveitamos o potencial que nunca havia sido reconhecido. Esse sucesso impressionante do Benfold não é necessariamente um testamento deixado à Marinha americana, que ainda conta com uma gama muito variada de líderes, mas antes, um testemunho do método que descobri e um legado aos meus companheiros de navio que mais do que justificaram a minha fé e a minha confiança neles. Nos capítulos a seguir, procuro detalhar as ideias e as técnicas que usei para ganhar a confiança dos meus marinheiros e, finalmente, o seu compromisso entusiástico em relação à nossa meta conjunta de tornar o nosso navio o melhor da esquadra. Este livro narra episódios da viagem de dois anos do Benfold através de águas não cartografadas da liderança e é organizado em torno das lições que eu aprendi. Cada uma delas ganhou um capítulo separado. Liderar pelo exemplo, ouvir com o máximo de atenção, compartilhar o objetivo e o sentido, criar um clima de confiança, buscar resultados, não elogios, assumir riscos calculados, ir além do procedimento padrão, desenvolver a confiança do pessoal, estimular a união e melhorar a qualidade de vida do pessoal o máximo possível. Na escola naval, estudamos a história dos legendários líderes militares, de Alexandre, o Grande, a Dwight, de Eisenhower. Mas eu sentia que faltava alguma coisa nesses perfis. Os biógrafos enumeravam as vitórias e os gestos históricos, mas os meus anos na marinha me ensinaram que a arte da liderança reside em coisas simples. Atitudes baseadas no bom senso asseguram o moral elevado e aumentam as possibilidades de vitória. Os líderes devem estar dispostos a colocar o desempenho do navio adiante do seu ego, o que para algumas pessoas pode ser mais difícil do que para outras. O estilo de comando e controle está longe de ser o mais eficaz no sentido de aproveitar a inteligência e as habilidades das pessoas. Ao contrário, descobri que quanto mais eu abria mão do controle, mais comando eu tinha. No começo, as pessoas continuavam a pedir permissão para fazer as coisas. No fim, eu disse à tripulação, este barco é seu, vocês são responsáveis por ele. Tomem uma decisão e vejam o que acontece. Daí, o lema do Benford passou a ser Este barco também é seu. Todo marinheiro sentia que o Benford era sua própria responsabilidade. Mostre-me uma organização em que os funcionários sentem-se como donos e eu lhe mostro uma empresa melhor que a concorrência. Os comandantes precisam ver o navio do ponto de vista da tripulação. Eles precisam facilitar a expressão e a exposição de ideias para os tripulantes e recompensá-los por isso. É preciso descobrir como e quando delegar responsabilidade. Assumir o comando compreendendo que podia seguir por um caminho ou por outro. Um seria não fazer nada por dois anos, ficar quieto e assumir os riscos. Todos conhecemos almas frias, tímidas. Eu mesmo posso ter sido assim quando galgava poços na carreira. O problema, o maior problema da marinha, é que se eu tivesse continuado dessa maneira e não feito nada por dois anos, provavelmente ainda seria promovido. O caminho mais perigoso, pelo menos para a minha carreira, teria chacoalhar tudo, balançar o barco para conseguir o verdadeiro desempenho excepcional que eu achava que precisava. E foi o que eu fiz. quando cheguei ao Benfold, vinha de uma experiência de 16 anos em liderança na marinha. E o que compreendi de repente foi que tinha o poder de fazer isso o tempo todo. Só que nunca me senti suficientemente confiante para tanto. Nos negócios, como na marinha, existe o consenso de que eles não querem que as regras sejam questionadas ou desafiadas. Para os funcionários, eles são os gerentes. para os gerentes, eles são a diretoria. Trabalhei muito para convencer a minha tripulação de que eu queria que as regras fossem questionadas e desafiadas e que eles éramos nós. Uma das maneiras pelas quais demonstrei o meu empenho foi questionando e desafiando as regras perante os meus chefes. No final, tanto os chefes quanto a minha tripulação me escutaram. como consegui seguir em frente com este método na hierarquia notoriamente rígida da marinha? Uma resposta é que a marinha tinha tantos problemas que os superiores estavam desesperados o bastante para dar espaço às pessoas para experimentar coisas novas. Mas, igualmente importante, descobri uma maneira de fazer mudanças sem pedir permissão a uma autoridade superior. Com efeito, coloquei-me no lugar do meu chefe, então perguntei o que eu quero de Abrashov e do Benfold. O que o chefe queria, concluí, era um navio que atendesse a todos os compromissos operacionais e com um alto índice de retenção do seu pessoal. Pensei que, se pudesse conseguir essas coisas, o meu chefe me deixaria em paz. Ele se concentraria em outros navios que não estivesse obtendo os mesmos resultados. Também tomei o cuidado de agir da maneira menos temerária possível. Nenhuma das minhas ações teria o pendor de levar a empresa à falência ou de prejudicar a carreira de alguém. Assumi riscos com prudência, riscos calculados, do tipo que pensei que o meu chefe gostaria que eu assumisse. Nem uma vez fiz alguma coisa para me promover, apenas para promover a organização. Dessa maneira, ninguém poderia nunca questionar os meus motivos. Com certeza, quando obtive os resultados que perseguia, o meu comodoro, o comandante operacional de um esquadrão de seis navios, ficou impressionado. Ele começou a enviar os outros comandantes ao Banford para que descobrissem o que estávamos fazendo e pudessem implementar o mesmo nos seus navios. Os resultados melhoraram o negócio e o meu comodoro recebeu o crédito. Então, os riscos foram claramente do interesse dele. Essa é a única maneira de fazer acontecer coisas boas na sua empresa. Muitas pessoas acham que correr riscos é uma maneira segura de colocar a carreira em perigo. Mas essa sensatez convencional não é uma maneira de ajudar a organização a continuar viva e forte. As organizações deveriam recompensar aqueles que correm riscos, mesmo se falharem de vez em quando. Deixem-nos saber que as promoções e a glória vão para os inovadores e pioneiros, não aos acomodados que temem a controvérsia e evitam tentar melhorar alguma coisa. Para mim, esse é o segredo de manter uma organização jovem, viva, crescendo e bem-sucedida. A estagnação, o estado de impotência é a morte para qualquer organização. Evoluir ou morrer, essa é a lei da vida. As regras que faziam sentido quando foram escritas podem muito bem estar obsoletas. Se for esse o caso, acabe com elas também. É claro que tentar algo novo nunca é fácil. Antes de mais nada, não existe nenhum precedente para orientar você. Mas isso pode ser uma coisa muito boa. Proferi a minha primeira palestra numa conferência de dois dias patrocinada pela revista Fast Company para 600 pessoas. Comigo estava um D. Huck, fundador da Visa Internacional e Tom Peters, talvez mais conhecido pelo seu livro In Search of Excellence. Depois que falei sobre o Benford, as perguntas começaram e eu tremi no íntimo. A pior foi, que tipo de critério de avaliação você usou quando estava determinado onde queria chegar. Fiquei ali parado, como um gato diante dos faróis de um carro. Eu estava com tanta pressa de mudar a maneira como trabalhávamos que deixei de lado o conhecimento empresarial convencional sobre como implementar as mudanças. O público tentou abafar as risadas. Mais tarde, telefonei para minha irmã Connie, que tinha o grau de MBA e trabalhara para importantes instituições financeiras em todo o país. Ela disse que a comissão gestora sempre quer ver o sistema de avaliação antes de permitir que você ponha em prática novas ideias. Considerando, por definição, que as novas ideias não têm instrumentos de avaliação, o resultado é que as grandes ideias tendem a ser natimortas nas maiores empresas da atualidade. Eu simplesmente sabia como o Benfold estava quando cheguei e geralmente visualizava onde queria que chegássemos a partir dali. Se tivesse sido forçado a mapear o curso definido pelos instrumentos de avaliação, a criatividade que inspiramos e as mudanças que conseguimos provavelmente não teriam acontecido. Ainda assim, sem os instrumentos de avaliação, como eu poderia decidir se algo novo era uma boa ideia? Não havia garantias. A vida nem sempre é segura e muitas vezes de ações bem intencionadas resultam consequências não intencionais. No geral, contudo, decidi que em tudo que eu fazia o meu padrão deveria ser simplesmente a sensação que eu tinha de que se tratava da coisa certa a fazer. você nunca vai errar se fizer a coisa certa. Como você define a coisa certa? Conforme observou o juiz da Suprema Corte americana Potter Stewart em relação à pornografia. Você sabe quando você vê. Se parece certo, tem o cheiro certo, o gosto certo. É quase certo que seja a coisa certa. e você estará no caminho certo. Se isso não parece muito profundo e sofisticado, na marinha, nos negócios e na vida, realmente é tão simples assim. Espero e acredito que este livro possa ajudar os líderes de empresas tanto grandes quanto pequenas a compreender que eles têm o potencial de ser líderes fenomenais, simplesmente como aconteceu comigo por muitos anos antes de me decidir a usá-lo. Oxalá, a minha história ajude você a desenvolver a sua confiança. Embora um contra-torpedeiro armado com mísseis teleguiados não seja a Procter e Gamble, as políticas de gestão antiquadas da marinha não são tão diferentes das que ainda governam muitas corporações. Como líder, você pode mudar o seu pedaço do mundo, assim como eu fui capaz de mudar o meu. o barco também é seu. Capítulo 1 Assuma o comando A primeira vez que me dei conta do tamanho da tarefa que eu tinha em mãos foi às 13 horas e 21 minutos de 20 de junho de 1997, depois que formalmente assumi o comando do USS Benfold. Quando um navio da marinha americana muda de mãos, toda a rotina de trabalho para duas semanas antes do evento. A tripulação pinta o navio de cima a baixo, monta um grande todo no convés de voo, distribui cadeiras para os dignitários e estende um tapete vermelho para o almirante, que profere o discurso sobre o notável desempenho do comandante que deixa o navio. Segue-se uma recepção. Ondas de bons sentimentos saturam o acontecimento enquanto o comandante que sai é despedido com um apito para a terra firme. O meu predecessor estava acompanhado da família quando deixou o navio e no momento em que o sistema de alto-falantes anunciou para o público a partida dele, uma parte considerável da tripulação não parecia desapontada em vê-lo ir embora. Ainda sinto no rosto o rubor da vergonha quando me recordo de como alguns tripulantes não lhe renderam uma despedida respeitosa. Sinceramente, o meu primeiro pensamento enquanto assistia a esse espetáculo teve a ver comigo mesmo. Como eu poderia assegurar que a minha partida não fosse recebida com alívio quando eu finalmente deixasse o navio dali a dois anos? Assumia o comando de uma tripulação muito difícil que não chegava exatamente a adorar seu comandante. A tripulação, pensei, provavelmente não gostaria de mim não fosse por outra razão simplesmente porque eu representava uma autoridade antiquada e talvez obsoleta. Tudo bem quanto a isso. Ser querido não costuma estar entre as qualificações exigidas para o cargo de comandante de um navio da marinha. O que é essencial é ser respeitado, digno de confiança e eficaz. Presenciando aquelas grosserias, compreendi que tinha um longo caminho pela frente antes de assumir realmente o comando do Benfold. Com certeza, eu precisava oferecer um novo modelo de liderança, adaptado a uma nova era. E essa recepção constrangedora deixou claro para mim o quanto exatamente mudara o ambiente de trabalho nos meios militares, tanto como na vida civil. Antigamente, os funcionários não se sentiam tão livres para dizer ao chefe o que pensavam dele. Depois de um grande desenvolvimento econômico, as pessoas não tinham mais medo de perder o emprego. Outros empregos esperavam por elas. Até mesmo pessoas modestamente qualificadas mudavam de uma empresa para outra em busca de um cargo perfeito de que acreditavam ser plenamente merecedoras. Independentemente de como a economia evoluísse, era um desafio para os líderes do século XXI a maneira como atrair e manter não só os trabalhadores, mas os melhores trabalhadores. E mais importante ainda, como motivá-los de modo que colaborassem com paixão, energia e entusiasmo. No entanto, são muito poucas pessoas que aparecem com ideias, habilidades e iniciativa. O eterno desafio do mundo real é ajudar as pessoas menos talentosas a transcender as suas limitações. Ponderando tudo isso no contexto do meu posto como o novo comandante do Benfold, li alguns estudos sobre demissões voluntárias, entrevistas conduzidas por militares para descobrir por que as pessoas se demitiam. Eu pensava que a baixa remuneração fosse o principal motivo das baixas, mas esse motivo, na verdade, era o quinto. O motivo principal era não ser tratado com respeito ou dignidade. O segundo, ser impedido de exercer alguma influência importante na organização. O terceiro, não lhes darem atenção. E quarto, não serem recompensados com mais responsabilidade. Nem é preciso dizer que essa leitura me abriu os olhos. Um outro relatório sobre o mundo civil revelava um paralelo inesperado. De acordo com uma pesquisa recente, a baixa remuneração também era o motivo número cinco na lista de motivos pelos quais os funcionários de empresas privadas saltavam de uma empresa para outra. E os quatro motivos principais eram praticamente os mesmos que entre os militares. A conclusão inevitável era que, como líderes, estávamos todos cometendo os mesmos tipos de erro. Uma vez que o comandante do navio não pode dar aumento de salário, muito menos opções de participação nos lucros, decidi que, durante os meus dois anos no comando do Benfold, eu procuraria me concentrar em resolver a questão dos quatro pontos de insatisfação entre os marinheiros. O meu princípio organizacional era simples. O segredo para ser um comandante bem-sucedido é ver o navio pelos olhos da tripulação. só então seria possível descobrir o que estava realmente errado e, com isso, ajudar os marinheiros a ganhar mais responsabilidades para consertar o que houvesse de errado. Um princípio simples, sim, mas do tipo que a marinha aplaude na teoria e rejeita na prática. Os oficiais são encarregados de delegar autoridade e dar autonomia aos subordinados, mas, na realidade, espera-se que nunca pronunciem as palavras eu não sei. Por isso, eles vivem num constante estado de alerta, cuidando de saber todos os detalhes que envolvem o grupo. Em resumo, o sistema recompensa a microgerência, ou seja, o controle ou atenção excessivos aos detalhes por parte dos superiores, ao custo da autonomia dos que estão nas hierarquias inferiores. Isso é compreensível, considerando a antiga insistência entre os militares pela obediência em face do caos, o que é essencial em batalha. Antes de mais nada, os subordinados podem desconsiderar a responsabilidade, raciocinando que os seus gerentes são pagos para levar a culpa. Um navio comandado por um microgerente com a sua hierarquia de submicrogerentes não é um terreno fértil para a iniciativa individual e eu visava a 310 pessoas dispostas a tomar iniciativas. Uma tripulação pronta, capaz e ansiosa por transformar o Benfold num navio mais qualificado da esquadra. O que eu queria, de fato, era uma tripulação que guardasse ao menos uma mínima semelhança com aquele homem a cuja memória o navio era consagrado, Edward C. Benfold, um militar do serviço médico que morreu em combate aos 21 anos de idade enquanto atendia a dois fuzileiros navais feridos num abrigo individual durante a guerra da Coreia. Quando diversos soldados inimigos se aproximaram do abrigo lançando granadas dentro dele, Benfold pegou as granadas e atirou-se sobre o inimigo, matando-os e a si mesmo no processo. Ele foi condecorado postumamente com a medalha de honra do Congresso. Casualmente, ele era da pequena cidade de Alduban, Nova Jersey, que tinha dois outros detentores da medalha de honra também, o que a tornou a cidade com o maior índice per capita de medalhas de honra dos Estados Unidos. Eu queria que a minha tripulação exibisse a coragem e a disposição de lutar de Edward Benfold. Não tínhamos nenhum outro curso a seguir a não ser para o alto. Ainda assim, para o alto não é um rumo fácil. Desafia a gravidade, tanto cultural quanto física. Então, a história de Benfold dificilmente seria um hino em louvor ao nosso sucesso absoluto em converter os incrédulos. O nosso foi um caminho duro de percorrer. A princípio, o meu estilo de trabalho, diferente do convencional, inspirou medo e abalou o senso de autoridade com que o navio ficara marcado. Mas, em vez de inquirir constantemente os tripulantes com a suposição de que poriam tudo a perder, presumi que o seu desejo era o de fazer bem as coisas e ser os melhores em tudo que fizessem. Eu queria que todo mundo se envolvesse na causa comum de produzir o melhor navio da esquadra do Pacífico. E por que parar por ali? Vamos de uma vez ser o melhor navio de guerra de toda a marinha, decidi. Comecei com a ideia de que sempre existe uma maneira melhor de fazer as coisas e que, ao contrário da tradição, as ideias da tripulação poderiam ser mais profundas até mesmo que as do comandante. Pensando assim, passamos vários meses analisando todos os processos da atividade do navio. Eu perguntava a cada um, você conhece uma maneira melhor de fazer o que já vem sendo feito? Na maioria das vezes, a resposta era afirmativa e muitas daquelas respostas foram como que revelações para mim. O meu segundo pressuposto era que o segredo de fazer a mudança durar residia em implementar processos que as pessoas gostassem de executar. Com essa finalidade, concentrei os meus esforços de liderança em encorajar as pessoas não só a encontrar maneiras melhores de realizar as suas tarefas, como também de encontrar prazer em fazê-las. E algumas vezes, na verdade, uma porção de vezes, encorajei os meus marinheiros a descobrir o prazer apenas pelo prazer. As medidas modestas têm vida longa. Na nossa base em San Diego, por exemplo, decidi parar de oferecer à tripulação as refeições convencionais da marinha. Em vez disso, investi o orçamento de alimentação no navio na compra de produtos civis de qualidade, que além de ser mais baratos, eram mais saborosos. Mandei alguns dos nossos cozinheiros a escolas de culinária. O que eles aprenderam transformou o Benfold no lugar favorito de almoço entre todos os marinheiros de San Diego. Além disso, os nossos vídeos de música, cortesia da tecnologia de camuflagem invisível, eram um sucesso. Todos ouviramos falar dos bombardeiros invisíveis. Por isso, construímos navios usando características de camuflagem invisível para minimizar a nossa assinatura no radar, de modo que o inimigo não pudesse nos localizar com facilidade. Por meio de uma variedade de ângulos nos convezes e de materiais para absorção do sinal de radar no casco, um feixe de radar inimigo era defletido ou absorvido. Em consequência disso, um contratorpedeiro de 8.600 toneladas com mais de 150 metros de comprimento não emitiria ao inimigo um sinal maior do que o de um barco de pesca. A superestrutura angulosa que a tecnologia de camuflagem invisível determinara para a parte traseira do Benfold assemelhava-se à tela de um antigo cinema de driving. Então, um dos meus mais habilidosos marinheiros criou um entretenimento ao ar livre, projetando vídeos de música naquela superfície. Aqui as tripulações podiam assistir, por exemplo, nos períodos de reabastecimento do navio. Os espetáculos despertaram alguns comentários velados por toda a esquadra, mas ao mesmo tempo aliviaram o nosso desgaste numa tarefa entediante e algumas vezes perigosa, como é o reabastecimento no mar. Prevendo passar 35 intermináveis dias de outono no sufocante Golfo Pérsico, compramos um barco salva-vidas cheio de morangas, um fruto que não se encontra no Oriente Médio. O nosso oficial rancheiro tomara essa iniciativa e eu pensei que seria a microgerência da minha parte pedir-lhe uma explicação. Depois de consumirmos uma dose excessiva de tortas de abóbora, distribuímos parte das abóboras não utilizadas para uma competição de lanternas de cascas de abóbora recortadas. As inovações nem sempre foram todas tão divertidas. Durante o trajeto de San Diego ao Golfo Pérsico, por exemplo, a nossa primeira parada foi em Honolulu. O Benfold acompanhava dois outros navios, o USS Gary e o USS Harry Dable Hill. Ambos comandados por oficiais mais antigos do que eu. O comandante operacional dos três navios era um Comodoro a bordo do rio. Durante a viagem de sete dias, realizamos exercícios e manobras. No sexto dia, era para detectarmos um submarino americano que se fazia passar por inimigo e evitá-lo. A tarefa do submarino, por sua vez, era encontrar e afundar o navio que levava o Comodoro a bordo. O comandante do Gary, embora fosse o responsável por esse exercício em especial por causa da sua posição hierárquica superior, três dias antes do exercício, ainda não havia anunciado nenhum plano e eu farejei uma oportunidade. No jargão empresarial, poderíamos dizer que seria uma boa oportunidade para a tripulação do Benfold fazer disparar o valor das ações do navio no mercado. Convoquei o primeiro sargento operador de sonar à Câmara, juntamente com os oficiais pertinentes para servir de testemunhas e determinei-lhes a tarefa de apresentar um plano inovador. Disse-lhes para se colocarem no lugar do comandante do submarino e descobrir o que ele faria e então desenvolvessem uma estratégia para despistá-lo. Para a surpresa de todos, incluindo a mim mesmo, eles criaram o plano mais criativo que eu jamais havia visto. Nós o apresentamos, mas tanto o Comodoro quanto o comandante do Gary o recusaram em favor de um plano de última hora baseado nas mesmas táticas que a marinha usava desde a Segunda Guerra Mundial. Justo no momento em que, mais do que nunca, devíamos parar de nos preparar para batalhas do passado e nos preparar para as novas. Quando soube da decisão deles, fiquei possesso. procurando ser o mais convincente possível. Quase de maneira respeitosa, discuti com eles no rádio de comunicação entre os navios. O rádio é um circuito seguro, mas também uma linha particular que qualquer marinheiro pode escutar, bastando para isso apertar o botão direito do comunicador, o que todos os meus marinheiros fizeram. Eles me ouviram questionar os meus chefes para experimentar algo novo e ousado. Fui informado, em termos não muito convincentes, de que usaríamos o plano do Gary. Requisitei uma resposta urgente pelo rádio, apelando da decisão. A tradição, mas as práticas operacionais antiquadas, acabaram vencendo a parada. Em consequência disso, o submarino afundou nós três, sem muito esforço por parte da sua tripulação. Imagine o nosso desalento. Mas os meus marinheiros souberam que eu saíra à luta por eles. Eu não podia deixar por menos. Eles tinham feito o mesmo por mim, criando aquelas soluções inovadoras. No dia seguinte, estávamos escalados para entrar em Pure Harbour. Os navios da marinha tocavam a terra e partiram para o mar em data e hora correspondente ao posto dos seus comandantes. Outro monumento arcaico à tradição. Eu era o comandante mais moderno, portanto, o Benfold foi escalado para chegar por último às 17 horas daquela tarde e ser o primeiro a partir às 7 horas da manhã seguinte no rumo para a Singapura. Uma vez que o exercício com o submarino leia-se fiasco acabara no começo da manhã, eu não havia motivo para ficar derivando no mar à espera de que os outros navios entrassem antes de mim em Pure. quando os meus marinheiros poderiam aproveitar um dia inteiro de folga em terra, uma vez que partiríamos de manhã cedo. Com a minha tripulação de novo ouvindo na linha particular, conversei com os outros comandantes pelo rádio e perguntei se dariam permissão para eu entrar antes deles. Nada disso, disseram eles. Siga os regulamentos, não crie problemas. Foi exatamente o que eu fiz quando liguei para o Comodoro, apesar das objeções deles e pedi para entrar primeiro. O tom de voz do Comodoro não foi nada amigável. Ele também escutara a minha conversa com os outros comandantes. Me dê um bom motivo, sugiriu o Comodoro. Vamos economizar o dinheiro dos contribuintes se não ficarmos aqui fora parados, desperdiçando combustível. Além disso, temos uma peça do equipamento quebrada e quero consertá-la. e finalmente gostaria que a minha tripulação aproveitasse o dia na praia. Do meu ponto de vista, são três bons motivos. Comodoro limpou a garganta. Então, para a surpresa de todos, concluiu. Permissão concedida. Era possível ouvir a risada dos meus marinheiros por todo o navio. Ligamos os quatro motores e entramos com a maior esteira pela boca do porto. Em velocidade máxima, pouco preocupados em economizar combustível. Conseguimos consertar o nosso equipamento e lá pelo meio dia, os meus marinheiros já se encaminhavam para o Aikiki e a curtição foi geral. Então, foi aí que eles começaram a dizer essa não é a marinha dos nossos pais. E foi aí que eu soube que tinha assumido o comando. Não apenas nominalmente, mas de verdade. Um marinheiro me disse que a tripulação pensava que eu me preocupava mais com o desempenho e com eles do que com a minha próxima promoção. Essa é a outra coisa que você precisa aprender sobre o seu pessoal. Eles são mais sensíveis do que você imagina e sempre sabem qual é o resultado do jogo, mesmo quando você não quer que saibam. Uma porção de marinheiros com que trabalhei vinham do degrau mais baixo da escada socioeconômica. Haviam sido criados em famílias desestruturadas em bairros problemáticos, onde o vício e os maus tratos eram a regra. Frequentaram escolas de baixo nível e tinham pouco, se é que tinham, do que eu considerava como um direito natural quando criança. Estabilidade, apoio, ajuda. Ainda assim, a despeito de toda a diversidade do fato de que nunca tiveram nenhum apoio na vida, eram alguns dos melhores cidadãos que jamais encontrei. Ao contrário deles, eu não precisava procurar muito para encontrar os meus heróis. Eu tinha alguns na minha própria família. E quanto mais envelhecia, mais eu gostava deles e até mais os reverenciava. Os meus avós paternos vieram da Macedônia para os Estados Unidos em 1906 e estabeleceram-se em Mount Union, na Pensilvânia. O meu pai, um dentre onze filhos, serviu na Segunda Guerra Mundial, assim como três irmãos dele. Nas primeiras horas da Batalha de Bug, o meu tio Butch levou sete balas no capacete. Caiu no chão, dado como morto, e permaneceu ali estirado por três dias enquanto a batalha continuava. Quando os soldados voltaram para recolher os corpos, perceberam que ainda estava respirando. Ele se recuperou e morreu há apenas um ano, aos 88 anos de idade. O meu tio Carroll, um paraquedista do exército, saltou por trás das linhas inimigas na França ocupada numa missão bem-sucedida para coletar informações. O meu pai estava no exército, designado para a Marinha Mercante como operador de rádio. No quartel da Marinha em Brooklyn, ele foi informado de que deveria escolher entre dois navios. O primeiro era novo em folha, enquanto o segundo uma velharia. Talvez porque simpatizasse sempre com os oprimidos, o meu pai escolheu o segundo. Os arquivos de registros do exército eram péssimos e ele foi relacionado como se estivesse no navio novo e em uma das suas primeiras viagens foi posto a pique por um submarino alemão no Atlântico Norte. O departamento da guerra até chegou a notificar o meu avô de que meu pai fora morto em combate. O exército interrompeu o pagamento do soldo dele. Você pode imaginar a emoção que foi quando meu pai mandou uma carta para casa e o pai dele soube que ele estava vivo. Provar para o exército que ele continuava vivo e exigir que retomassem o pagamento do soldo evocaram ainda mais emoções. Desde que eu era menino, o meu pai contava suas histórias da guerra nos almoços de domingo. Nós escutávamos essas histórias tantas vezes que éramos capaz de contar o final de todas só de ouvir as primeiras palavras. Ainda assim, elas exerceram uma influência profunda sobre nós e provavelmente maior do que o meu pai imaginava. A minha mãe também contribuiu para o esforço de guerra. A autuna, uma estação ferroviária importante na época, distribuiu milhões de toneladas de suprimentos de guerra. A minha mãe, que depois se tornou professora, trabalhava em turnos nas estações de desvio que mantinham os trens em movimento. O meu pai, os meus tios e a minha mãe sempre foram modelos de comportamento de grande influência sobre mim, assim como o âncora do noticiário do NBC, Tom Brokaw. Considero a geração deles como a maior de todas e admiro-os pelos imensos sacrifícios praticados. No meu pronunciamento à tripulação, eu disse que faria o máximo possível todos os dias para me sentir no lugar do meu pai e acho que ainda estou. Os meus pais nunca conseguiram ganhar muito dinheiro. O meu pai era assistente social e a minha mãe dava aulas no ginásio, mas isso não os impediu de fazer com que eu tivesse uma infância privilegiada. Nós nunca soubemos que éramos pobres. Eles nos tratavam com disciplina, incentivo e muito amor. Some-se a isso à estabilidade, simbolizada por um casamento que atualmente já dura 54 anos na mesma casa. A casa onde a minha mãe nasceu 80 anos atrás. Acredito que todos nós que tivemos a sorte de provir de uma família estável temos a responsabilidade de tentar entender as experiências daqueles que cresceram sem apoio, seguranças ou modelos de comportamento positivo a serem imitados. Eu era o sexto de sete filhos. Os meus pais realmente se esforçaram muito para mandar os cinco primeiros para a faculdade. Então, quando surgiu a oportunidade para eu estudar de graça na escola naval, não hesitei nenhum minuto. Ser um atleta no colégio me ajudou a ser admitido. Fui recrutado para jogar futebol americano. Acabei me tornando, na melhor das hipóteses, um jogador medíocre. Portanto, sou grato por ter conseguido um trabalho regular quando me formei. O meu diploma foi em ciências políticas, mas 80% dos cursos da escola naval eram sobre engenharia. Toca livros, baixe o aplicativo e termine essa história conosco.